Que tal fazer uma coisa diferente hoje? A atriz Diana Barbosa faz o convite e eu aceito. No meio da praça, um café quentinho em xícaras de porcelana. E pode acreditar, isso é arte. A nossa equipe foi para Itambé, cidade de pouco mais de 30 mil habitantes, e descobriu que os espaços públicos estão ganhando um outro significado. Se você está com vontade de estudar, não precisa estar preso dentro de um quarto, em casa, em um lugar obscuro para estudar. Ou se você quer tomar um café, não precisa ser exatamente na mesa da sua casa. Pode ser aqui na praça. Pois é, aqui Itambé, não só eu, mas todo mundo resolveu aceitar o convite para fazer uma coisa diferente. Em que cidade você encontrar, no meio da praça, um monte de gente fazendo um piquenique de óculos escuros coloridos? Pois é, durante algum tempo, isso e muito mais pode ser encontrado na praça da cidade. Piquenique animado, leitura de livros em turma ou sozinho, regar as plantas do jardim, usar um guarda-chuva colorido, passear, fazer uma performance artística. O nome disso é Intervenção Artística, objeto de estudo e pesquisa de Marcelo Brito. O ator e diretor nasceu em Itambé e cursou teatro em Salvador. Agora, durante o mestrado, criou para a Terra Natal o projeto Pedra Afiada, um convite para o teatro invadir a cidade. Isso aqui não é um espetáculo, não é uma performance, isso aqui é uma ação cênica que traduz isso à ação. Então, eu estimulo eles a agir de uma forma artística dentro da cidade, não ter pudor, não ter vergonha de se expor, de expor suas ideias, seu pensamento, a sua visão do mundo. O projeto vai além da ocupação do espaço para o lazer e convida a fazer uma reflexão. Do alto de um sobrado, alguns personagens observam a cidade e afirmam que quem vê cara, não vê coração. Uma representação dos que são excluídos da sociedade. A atriz Izzy Ferreira leva uma personagem para a praça. A mulher de preto que se diverte com brinquedos de criança chama a atenção. Mas Izzy se diverte, esclarece. A intenção é mesmo extravasar. As pessoas estão acostumadas a guardar seus sentimentos, vestir uma carapaça e sair para a rua. Vestir a sua ideologia e sair para a rua. Cada um sinaliza o que vai fazer durante o dia. E as suas emoções, suas ações, o seu eu interior, eles sofrem em casa, eles guardam em casa. E nós estamos extravasando. O pessoal da cidade está cada vez mais interessado. Uns olham de longe, outros acabam participando da paisagem diferente. E uma outra parte já se rendeu a essa nova possibilidade. É maravilhoso, porque a gente precisava exatamente disso. Afinal, por que não fazer algo diferente? É de minha filha! É de minha filha! É de minha filha!